Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou a ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixinha Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pavos Nossas idas e voltas são tantas Cara de pavos Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pavos Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é gostoso Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pavos Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pavos 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 Eita amor Eita amor Cara de pavos Cara de pavos Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pavos Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Cara de pau Esse amor cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O dia inteiro Sinto seu corpo Você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhão Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Quis me oferecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua Tão fria tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amém Amém Você Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amém Amei Amei Você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho E no brilho de uma pedra falsa Nem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Obrigado Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Se adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Que apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus E olha nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija Minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija Minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija Minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija Minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija Minha boca E se entrega inteira Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A solidão A solidão Me tortura E eu Eu aqui Com essa saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Cante comigo Quem viaja no meu corpo Traz os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado A boca Sinto Coração Maguando Mas não tem jeito Eu quero Ver você Estou perdido Estou perdido De amor Estou de mal com o mundo Obsessor Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero Ver você Preciso De você Cante comigo assim vai Preciso Preciso De você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vem me enlouquecer Preciso 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 De você Aqui Sem teu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Outra vez Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A solidão Me tortura E eu Eu aqui Com essa saudade Perdida Falta amor Falta você E minha vida Vem comigo todo mundo vai Que em viajar no meu corpo Traz os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Amorrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido Estou perdido Estou perdido De amor Estou de mal comum Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Vamos juntos Preciso Você em casa vai Eu aqui O coração seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Eu aqui Sem ter um amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar Prazer Depois que você foi embora A solidão Trancou a porta E não E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que que eu faço Pra você voltar É minha vida Cante comigo Vida vazia Saudade sua Dia no prato Vento gelado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Vida vazia Cante comigo Cante comigo Vai Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Não há nada que disfarça Eu Dia no prato Dia no prato Vento gelado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não é da dona Eu Outra vez alguém bateu Em sua porta E eu do lado de fora Curtindo a solidão Coração no peito Bate acelerado Volto pra casa arrasado Procurando solução De falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Veio seu rosto gravado Na parede do meu quarto Seu amor foi tatuado Em meu peito E agora E agora O que eu faço Se alguém bater Em sua porta Outra noite Que a vontade de amá-la Me sofoca Outra vez eu fico Sem saber o que fazer E agora E agora Te castigo Com a solidão Na minha cola Essa paixão Que veio Não quer ir embora E agora O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer Te falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite E toda noite E que a vontade Enlouquecer O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer Tô chutando o pau Da barraca Pra entrar nesse amor Nesse doce encanto Que me enfeitiçou Estou pronto Pra saciar Todos os teus desejos Eu não tenho grana Nem luxo Pra lhe oferecer Mas tenho amor Sobrando Para dar a você O meu maior presente É ganhar o teu beijo Estou pronto Pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei Pra ti Não terá lágrimas Do verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar Teus desejos O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção O meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar Agradeço a Deus Por você me amar Estou pronto Pra te amar E te fazer sorrir Encher de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei Pra ti Não terá lágrimas No verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar Teus desejos O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Pois igual Não senti Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Embriagado Pois igual Não senti Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar Agradeço Agradeço Por você Me amar Depois que você Foi embora A solidão Trancou a porta E não E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que eu faço Pra você voltar É minha vida Cante comigo Vida vazia Saudade sua Dia no prato Vento gelado Noite sem luar Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Cante comigo Vai Adeus O meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra não O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que eu faço Pra você voltar Pra mim Cante comigo Vida vazia Saudade sua Dia no prato Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não é da todo Eu Outra vez Alguém bateu Em sua porta Eu do lado Do lado de fora Curtindo a solitão Coração no peito Bate acelerado Volto pra casa Arrasado Procurando solução De falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Tenho seu rosto gravado Na parede do meu quarto Seu amor foi tatuado Em meu peito E agora O que eu faço Se alguém bater Em sua porta Outra noite Que a vontade De amá-la Me sufoca Outra vez Eu fico sem saber O que fazer E agora Te castigo Com a solidão Na minha cola Essa paixão Que veio Não quer ir embora O que eu faço Com esse amor Que quer Me enlouquecer Te falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Tenho seu rosto gravado Na parede Na parede Do meu quarto Seu amor Foi tatuado Em meu peito E agora O que eu faço Se alguém bater Em sua porta Outra noite Que a vontade De amá-la Me sufoca Outra vez Outra vez Eu fico sem saber O que fazer E agora Te castigo Com a solidão Na minha cola Essa paixão Essa paixão Que veio Não quer ir embora O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer O que eu faço